Olá, bom dia, tudo bom? A gente está aqui hoje para poder falar com a Aline Santana, eu sou a Maíra do Canto Maternar e eu estou recebendo hoje a Aline Santana do Acolhendo Mães para falar sobre Teta Healing e o que o Teta Healing pode fazer para deixar a sua maternidade mais leve. E aí, tudo bom? Bom dia! Aí ela já chegou aqui, eu vou convidar ela para dividir a tela comigo. Estão me ouvindo bem? Está tudo certo com o som? Oi, Rafinha, tudo bom? Oi, Isabela, oi, um monte de gente aí já chegando. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bom e você? Como é que você está? Tudo bem. Bom, então, estou aqui falando com o pessoal que a gente está hoje reunida aqui para poder falar sobre Teta Healing, que é uma prática maravilhosa terapêutica de cura e eu convidei você, Aline Santana, que é coach de mães, que inclusive fez a formação também do Instituto Chapoio, que é o que eu estou fazendo agora, e que é minha terapeuta Teta Healing, de Teta Healing, né? E eu estou super entusiasmada de falar desse tema porque eu falo muito da importância da gente olhar para as nossas dores, do quanto a nossa experiência infantil e os nossos traumas de infância e as coisas que a gente traz, assim, de informação e de sentimentos em relação ao que a gente viveu. O quanto isso, às vezes, bloqueia a nossa forma de lidar com a criança, né? A gente não consegue ser a mãe que a gente quer ser, tratar com amorosidade e a gente não se reconhece, não entende o porquê que é tão difícil. Às vezes, a gente está agindo daquela forma que a gente gostaria tanto, muitas vezes negando justamente o tratamento que a gente recebeu, que fica tão claro por experiência própria que não foi legal, e aí a gente se sente mal porque não consegue fazer aquilo que quer fazer e não percebe que, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está entrando em contato com as nossas feridas emocionais e aquilo que está acionando aquele comportamento automático e reativo que não é condizente com o que a gente acredita, né? Porque o nosso sentimento não está alinhado. Então, eu trouxe a Aline para falar sobre esse tema e a gente vai destrinchar. Seria legal se vocês participassem com dúvidas. Eu não sei aqui quem já conhece o Tetahine e quem não conhece. Se quiserem contar um pouquinho da experiência de vocês, também fiquem à vontade. Eu vou tentar acompanhar os comentários, mesmo sendo meio desafiador fazer as duas coisas, né? Ouvi a Aline acompanhar. Mas é um pouco isso. Talvez a gente pudesse começar você se apresentando e explicando como que o Tetahine entrou na tua vida, né? Você também é mãe de duas crianças e tal e você pode falar um pouquinho da sua experiência. Beleza? Ok. Bom dia aí para quem está aí, né? Eu sou a Aline, idealizadora aí do Acolhendo Mães, né? Sou mãe da Carolina e do Miguel, tem 4 e 3 anos. E numa jornada como mãe, justamente como a Maíra falou, para não querer repassar o que eu vivenciei, né? Eu conheci a disciplina positiva, a comunicação não violenta, porém, na hora do pega para capar mesmo, não funcionava, né? E eu não entendi o porquê, né? Apesar de entender que uma educação respeitosa, né? Era o ideal para formar um ser humano melhor. E aí eu comecei a olhar para as questões que eu tinha na minha infância, né? Conheci o Tetahine, né? Me apaixonei de cara, né? Fui fazer a primeira sessão onde eu descobri o meu propósito, eu sou advogada por formação e queria falar com mães, né? Porque eu tive uma situação muito complicada e diante disso eu queria ajudar a mãe. Daí veio o Acolhendo Mães, né? E eu fui buscar as formações. E aí eu comecei a entender que as feridas que eu tinha na infância, as coisas que aconteceram na minha infância, vinham à tona justamente com os filhos. É isso que a Laura Guttmann fala, a Maíra já falou diversas vezes, né? Então, na verdade, os filhos, eles nos colocam em contato com essas dores e é uma grande oportunidade. Só que nem sempre a gente consegue fazer isso sozinha, porque a gente precisa investigar o que acontece, né? De uma forma sem as emoções que ficam, porque a gente acumula as emoções, né, Maíra? Então é complicado a gente entrar em contato sem ter alguém junto ou ter, né? É uma técnica que possa nos guiar dessa forma, né? Então, o tratamento veio ajudando. Sim, 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 sim. Até porque, assim, a gente não é, a gente não tem educação emocional. Então, o que a gente faz? A gente reprime as nossas emoções. E, na verdade, as emoções são importantes porque elas são indícios do que acontecem dentro da gente, independente da emoção que seja, seja raiva, seja fúria, seja angústia. Na verdade, ela indica um pensamento, né, que tá lá dentro, no nosso subconsciente, porque as crenças, elas ficam no nosso subconsciente, né? E aí as crenças podem ser as mais diversas, né? Então, por exemplo, como eu tive um padrão punitivo de violência, de apanhar, de castigo e tal, né? Depois veio uma outra teta healer que trouxe isso, né? Ah, o pai depois, os pais vêm e vêm e abraçam, se sentem culpados pelo que fizeram e tal. E aí, ela sugeriu testar a crença, o amor machuca. Porque a gente até pode fazer isso, a gente vai, pune, né? Se arrepende, sente culpa e aí depois a gente vai se desculpar, vai, né, amparar o filho. Só que isso é derivado de uma crença que provavelmente foi feita lá na infância, né? Nesse padrão de emoção, porque a crença, ela é formada por repetição ou eventos muito significativos, né? Então, aí do zero aos sete anos, até os doze anos, é onde as principais crenças estão se formando, justamente na infância, né? E aí, pra desconstruir uma crença de uma forma tradicional, é preciso muito empenho, nem sempre a gente consegue fazer de uma forma racional, porque a gente nem identifica a crença de cara, né? Porque o que que acontece? As nossas questões, elas são superficiais, né? E as crenças, elas ficam no subconsciente, né? Então, o que acontece é isso. Então, a gente precisa, né, de uma ajuda pra poder identificar e romper esse padrão, né? Entender o que aconteceu, que emoções, ressignificar as emoções e daí partir pra uma educação mais amorosa. Por quê, né? Porque os nossos pais também foram criados dessa forma, provavelmente de uma forma mais intensa, mais punitiva, e aí eles fazem o que eles podem de acordo com o que eles têm, né? Então, na verdade, se a gente for olhar a nossa ancestralidade, a gente vai ver que era tudo muito pior do que é hoje em dia. Hoje a gente tem a consciência de que é preciso educar com respeito, né? Que os pais entendiam que uma punição física era o suficiente pra educar. Hoje em dia, a gente já faz esses questionamentos e entende que não é a melhor forma, né? Então, o que acontece é que no Teta Healing a gente faz isso, a gente faz essa investigação no subconsciente, né? Do que pode ter acontecido, no que, né? Nas emoções que permeiam essa situação e a gente vai liberando e vai reprogramando, né? O subconsciente pra tirar essas crenças. É, eu acho que você trouxe vários pontos interessantes pra gente conversar, né? Eu também queria contar um pouquinho como que chegou o Teta Healing na minha vida, né? Na verdade, eu comecei com esse processo de, depois que a Nara nasceu, de ter entrado em contato com as minhas sombras de uma forma muito mais evidente, de entender, inclusive, o conceito de sombra, que antes eu nunca tinha ouvido falar, que eu fui apresentar através da Laura Gultmann, da leitura dos livros dela. A Nara, pra quem não sabe, tem quatro anos, né? Ela acabou de completar quatro anos e eu comecei a ler sobre temas de criação com apego e parentalidade consciente e todas essas coisas que eu publico na página. Comecei a ler já durante a gravidez. E aí eu comecei a me interessar por todos esses temas. Já fui uma pessoa muito de buscar terapias e tentar me investigar e tal, mas eu percebi que, assim, o aprofundamento em relação ao que eu comecei a conhecer de mim ficou muito maior com a maternidade. Não só porque eu me abri, mas porque eu comecei a interpretar, entender todos os desafios que eu enfrentava com a Nara como aberturas, assim, sabe? Eram coisas, digamos que era um material muito forte e uma desconstrução muito grande interna que eu fui acabar... Não sei, eu comecei a ter muita vontade de entender melhor o que tinha acontecido comigo. E aí foi bom porque eu comecei a preencher algumas lacunas de coisas que eu não entendia, porque parecia que pelo discurso materno a minha infância tinha sido muito mais tranquila. E aí quando eu comecei a investigar realmente o que tinha acontecido e desconstruir o discurso da minha mãe, eu realmente reconheci que tinha tido muito mais abandono emocional do que eu imaginava. Muito mais descaso em algumas situações do que eu imaginava. E aí, nessas andanças de procurar um monte de coisas para estudar e tal, eu comecei a ouvir. Acho que a primeira pessoa, talvez, que eu tenha ouvido falar do Tetahine, acho que foi a doutora Elianor Luzes, não sei se vocês conhecem, da Ciência do Início da Vida. Uma pessoa interessantíssima para vocês seguirem, verem os vídeos dela e tal. E ela fala muito da importância da gente ter consciência da nossa história, para poder fazer essa limpeza, para não passar os nossos padrões comportamentais e os nossos traumas emocionais para a criança. E ela fala, inclusive, que não só a gente traz a informação do que veio da nossa infância e que nos impede isso de entrar em contato com a nossa essência, o nosso poder pessoal, mas também que a gente traz um material das gerações passadas. Isso fica no nosso sistema familiar, fica no nosso DNA. Então, é super importante a gente fazer essa investigação e conseguir romper isso. E, às vezes, esse romper, quando a gente faz com a gente, libera, inclusive, a família. Entendeu? Vai liberando, tipo, padrões de comportamento, de doenças, de coisas que se repetem, que a gente não tem nem ideia que estão entrelaçadas. E aí, eu ouvi primeiro ela falar, já fiquei com uma pulga atrás da orelha, até porque minha filha nasceu com uma malformação e já ficava pensando, será que tem alguma pereba da família aí no meio dessa história e tal? O que será que ela está trazendo por conta disso e tal? E aí, comecei a ficar com aquilo na cabeça. Depois, eu ouvi a Alana Trauzinski comentando também e comecei a ouvir falar outras pessoas que eu admirava e fui atrás. E aí, eu caí na Viviane Ribeiro, que é do Instituto de Apoio, que ela também é teta healer. Acabei fazendo algumas sessões com ela. Em princípio, eu estava com uma demanda muito específica, que eu queria perder meu medo de dirigir. Então, eu achava que ia poder me ajudar. Imaginava, com certeza, ela vai me ajudar, porque tem relação também com essa insegurança e esse medo, tem alguma relação com alguma coisa que eu trouxe. Aí, eu falei, bom, vou tentar desconstruir isso e tentar descobrir quais são as crenças que estão por trás desse meu medo, para poder ver se eu consigo ganhar confiança. E funcionou. Aí, fiz algumas sessões com ela e já me apaixonei. Eu falei, gente do céu, o que é essa coisa poderosíssima que a gente vai explicar? Eu vou pedir para você explicar como funciona a meditação e tal. E aí, eu fui fazer a formação também do DNA básico, porque são duas formações que você faz, o DNA básico e o DNA avançado, para poder se formar como terapeuta. Não cheguei no exército ainda, ainda estou no processo de fazer o trabalho pessoal comigo mesma, de autocura. Mas já fiquei totalmente apaixonada pela técnica. E acho que, sim, é uma ferramenta muito potente para quem tem essa abertura de abrir a visão e testar coisas diferentes, porque não é uma coisa convencional. Alguém aqui está perguntando, inclusive, qual é a diferença desse trabalho para o trabalho de um psicólogo. Se você quiser comentar depois alguma coisa sobre isso, seria legal. Enfim, e aí eu tenho algumas situações que são interessantes, porque não só no processo de, por exemplo, eu comecei com o tema da direção, mas depois eu comecei a trabalhar outras histórias que me ajudaram também com a Nara. E aí, a gente pode fazer um bem bolado. Aqui você fala um pouquinho, depois eu conto um pouco da minha experiência também, para poder ser ilustrativo para elas, para quem está seguindo a gente. Ou eles também, deve ter algum homem por aí. Mas a gente tinha falado aqui de, não sei, quais são as demandas das mães que chegam para você? O que você acha interessante trazer para o grupo? Talvez primeiro falar um pouquinho de como é a meditação, porque eu vi que muita gente aqui não conhece. Tá, vou começar avisando aqui para quem ficar até o final, vai ter uma surpresa aí, tá? E o que acontece, né? As mães vêm com essa questão principalmente da culpa. Fiz isso, fiz tal escolha, decidi deixar com a avó, me sinto culpada. Decidi não voltar a trabalhar, me sinto culpada. Extremamente cansada, porque é natural, todo mundo sabe que demanda demais. Então, a sensação de exaustão, de perda de identidade, é uma coisa muito comum. Então, o Teta Healing vem para ajudar, justamente por quê? Porque existem crenças aí, ditos populares, que são crenças, tá? Porque a gente ouve tantas vezes na infância que isso vira uma crença do tipo Ser mãe é padecer no paraíso. É um dito popular que todo mundo já escutou. E o que é padecer? Padecer é sofrer. Então, a trela, a maternidade, é um sofrimento. Uma outra muito forte também é quem pariu o Matheus Kimbale. Então, é aquela coisa da gente não pedir ajuda. A gente é responsável, a gente tem que assumir. Então, muitas mães têm a dificuldade, às vezes têm rede de apoio e não conseguem chamar a rede de apoio para ajudar no momento que está muito cansada. Então, assim, isso são questões que a gente vê, que são as crenças. A gente tem quatro níveis de crença. Essa seria a crença de nível histórico, que é o inconsciente coletivo. A força do inconsciente coletivo. Um exemplo que eu trago aí, muito evidente, que não tem a ver com a maternidade, é que no Brasil a gente teve uma greve de caminhoneiros e vibrou todo mundo na escassez. Aquela coisa vai faltar, vai faltar e vai faltar. Então, se você liga a TV, se você para para conversar, por mais que você tenha gasolina no carro, está com a dispensa abastecida, você fica naquela sensação. Vem o medo, vem o medo de faltar escassez. Então, é muito forte. Então, assim, o teta healing, como é que ele funciona? É uma meditação guiada para acessar a onda cerebral teta, que é a onda cerebral que a gente atinge enquanto dorme, sonhando. E daí, a gente investigar o que tem no subconsciente. Eu vi aí uma mãe que falou a questão, como é que eu vou investigar se minha mãe não conta, não está aberta. Não, a gente não vai perguntar para uma terceira pessoa. A gente vai investigando e as emoções vão chegando e as memórias vão vindo. Porque, às vezes, está ali guardadinho no subconsciente, de uma forma que a gente não traz para o racional. Mas, através da meditação, através de perguntas orientadas, a gente vai chegando numa sensação. Vai chegar uma sensação e daí a gente faz a investigação do trabalho. Então, faz a meditação, acessa a onda cerebral e, a partir daí, a gente vai fazer, vai investigar, a gente vai cavar para achar a crença que sustenta aquele problema na nossa memória consciente. Porque, né, não significa que, ah, eu tenho a crença que ser mãe ia padecer no paraíso e para todas as pessoas vai ser que eu tenho que honrar a minha mãe, por exemplo. Então, cada um tem um percurso individual, não há uma regra. Talvez a dificuldade de quem começa é justamente por, né, como é que nessa caminhada, onde eu vou parar? Na verdade, é o subconsciente de cada um que vai dizer o caminho a ser feito. Então, assim, explicando um pouquinho, a gente tem quatro níveis de crença, né, que seria a crença primária, essa crença adquirida na infância. A crença genética, né, que, assim, já existem aí estudos comprovando que a gente herda genético, não é só característica física ou doença. As crenças, elas também são herdadas, né? Essas, as crenças de nível histórico, que são essas crenças do inconsciente coletivo e as crenças da alma, que são as crenças mais profundas, que têm a ver com o nosso ser, não têm a ver, né, com as pessoas que nos rodeiam, né, bem de dentro. Então, através do trabalho, a gente faz essa investigação, onde é possível. Liberar trauma, né, investigar padrões que acontecem, porque normalmente, quando a gente tem a crença, as situações se repetem, né? Então, o que acontece? Vivi um problema, ah, me casei, tive um problema e tal. Se a minha avó tinha crença, homem não presta, com quem que eu vou me relacionar? Com homens que justificam a minha crença. Então, eu vou casar uma, duas, três vezes, sempre com homens que não prestam. Porque os homens que prestam, eles não me atraem, né? Eu não vou conseguir me relacionar porque tem essa crença, né, no meu subconsciente. Então, assim, são coisas que, né, o Teta Healing dá uma gama de possibilidades, né? Eu uso na sessão individual, enfim, quem quer trabalhar só o Teta Healing. E nos meus processos de coach, eu também uso o Teta Healing com as coaches que se interessam. Porque eu acho que é uma ferramenta muito potente, dá uma potencialidade ao trabalho. Porque se tem uma crença ali, a gente tá ouvindo, a pessoa tá falando várias vezes. Ah, eu me acho incapaz, eu me acho incapaz, eu me acho incapaz. E aí, né, se sentir incapaz, tem alguma origem. Vamos investigar e vamos ressignificar isso, né? Então, o Teta Healing trabalha dessa forma, né? Em relação à questão da psicologia, né? O trabalho psicoterapêutico, ele funciona de uma forma diferente, né? Porque é um tratamento onde o terapeuta, né, o psicólogo, ele vai trabalhando ao longo das sessões. E o que acontece é que no Teta Healing, a gente acessa a memória subconsciente. Então, a gente trabalha de forma muito mais profunda. E se a pessoa está aberta à cura, né? Porque, às vezes, ela não tá aberta, né? Ela não tá preparada pra receber a cura. E aí, a gente vai investigar o que tá causando esse problema que ela tá tendo na vida, né? Então, é uma forma muito mais assertiva, né? É uma forma muito mais certeira no intuito de buscar aquela questão, reprogramar e resolver na hora. Ah, eu queria trazer um pouco de informações, de coisas que eu tenho estudado bastante sobre sistemas. Eu adoro sistemas, digamos que... Até falo pras minhas amigas, cuidado que se eu entrar nesse tema, o café vai virar monotemático. Eu domino, assim. Eu não consigo parar de falar, eu fico entusiasmada. Mas uma das coisas que eu aprendi com a Elaine, que eu acho que é um dado super interessante, super atualizado, né? A Elaine Oribes, que eu não sei quem conhece, ela é criadora de uma técnica chamada Herc, que, na verdade, é um combo, onde ela faz uma meditação, onde ela junta várias técnicas. E uma delas que ela usa é a própria Teta Healing, né? Mas ela explica que a gente não consegue... Essa história que eu tava falando da vibração, né? De a gente atrair situações, de repetir padrões. Por que que isso acontece? Ela explica que, assim, a gente, digamos que... Por que que, às vezes, acontece da gente estar com a vontade de fazer uma coisa, do tipo... Quero ser rico, né? O básico, quero ser rico. Mas não consegue... Por mais que fique com aqueles pensamentos positivos, aquela coisa da lei da atração, e fica fazendo, né? Tipo, ah, eu vou ficar repetindo, vou ficar colocando no banheiro. Eu tive essa fase. Colocar as frases no banheiro, repetir todas as manhãs, enquanto eu seco o cabelo, não sei o quê. Porque, meu, o bagulho não vira. Por quê? Porque dentro, no meu inconsciente, tá vibrando a escassez. Eu ainda tenho muita coisa pra limpar de um sistema de crenças limitantes, que na época eu não conhecia direito como funcionava isso. Eu só ficava lendo os livros de como ficar rico, né? E tentava aplicar lendo as paradas que eles falavam. Ah, lê essas frases e tal. A coisa não vingava. Por quê? Porque eu tive uma infância que a relação com o dinheiro teve... Sei lá, eu tenho traumas relacionados a isso. Eu tenho medos relacionados a isso. Que, muitas vezes, não ficavam evidentes. Então, se você tem no pensamento, que é a parte consciente, uma coisa que entra em choque com algo que tá no teu inconsciente, que é a parte sentimental, né? Que é o... Digamos que seria o coração. Que essas duas partes não estão alinhadas. E aí, depois ela fala de alinhar também com o universo, tá? Mas isso aí é um plus. Mas só pra você entender. Se essas duas não estão alinhadas, que é a parte que te compete, não vai... Você não vai manifestar aquilo que você deseja. Porque tá uma coisa brigando com a outra. Entendeu? Você tem que alinhar. Então, você tem que elevar a frequência. É aquilo que você falou. Tipo, vamos supor que eu tenha a informação de que... Ou eu tive uma infância de abuso emocional. Eu vou, constantemente, repetir situações onde eu me coloco em situações abusivas. Com meu marido, com meu chefe. Sabe? Eu não vou conseguir me impor. Eu não vou saber... E aí, todas as coisas que estão acontecendo no meu entorno, vão estar sempre validando aquela sensação que estou carregando no meu sentimento. No meu coração. Entendeu? É como se eu buscasse uma forma de justificar. Viu? Tá vendo? Não dá pra confiar nos outros. Tá vendo? É assim que eu tenho... E aí, eu vou ficar sempre na posição de vítima. E eu não sei que eu tô reproduzindo aquilo. Sabe? Então, é super interessante. Quando você se dá conta de que esse fenômeno acontece, você começa a usar essas situações. E aí, alguém perguntou, como é que eu faço pra identificar, né? E aí, eu acho que é bem legal a gente contar. Eu, por exemplo, posso contar de como que eu faço pra identificar as minhas crenças. Hoje em dia, cada vez que eu tenho uma situação conflitante, onde eu me vejo tomada por uma raiva, por um medo, por alguma coisa assim, eu começo, opa, tem alguma coisa aí que eu tenho que investigar. Por que que essa situação me deixou nesse estado? Sei lá. A coisa do dirigir, por exemplo, me deu um monte de dados sobre a minha infância e sobre o quanto eu ainda tinha que limpar situações que muitas vezes eu acreditava que já estavam superadas. Eu ainda tenho muita vergonha. Eu ainda me preocupo muito com a opinião dos outros, porque se o cara tá atrás de mim, eu fico totalmente muito mais estressada e nervosa e tensa do que quando eu tô tentando dirigir no meu ritmo e não tem ninguém atrás. Eu confio muito mais quando não tem ninguém atrás. Por que que isso acontece? Não é só medo de dirigir. Medo de dirigir é o que você falou, né? É a superfície. Mas o que que tá por trás? Qual que é a crença que alimenta esse meu bloqueio? Era um bloqueio. Eu fiquei 20 anos sem dirigir, gente. Eu tirei a carta e nunca usei a minha carta. E aí, esse ano, eu vim morar em uma cidadezinha pequena, longe da capital, longe de Madrid. Eu falei, gente, eu não posso mais ficar à mercê só de transporte público. Eu tenho que encarar esse medo. E o pânico de encarar o medo que tava lá há 20 anos sem ninguém cutucar, né? Eu falei, meu Deus. Mas foi muito legal. Porque não só trabalhei a questão do medo, como percebi um monte de sujeirinha no meu sistema interno, que eu não tava mexendo, que a partir do momento que eu fui liberando, fui soltando e fui tratando cada crença, me ajudou com o resto. Entendeu? Eu ganhei mais confiança em tal situação, eu ganhei percepção do quanto aquilo tava atrapalhando e também reverberando em outras situações. Com a Nara, com o meu marido, por que que eu reajo de tal forma, por que que eu me preocupo com a opinião daquela pessoa. Não é só com a questão do carro, mas no carro eu deixei aquela coisa ficar muito grande e engessada, assim. E a partir do momento que eu permiti trabalhar, meu, abre, né? É muito poderoso. Sim, sim, sim. Assim, a gente até tem caminhos no Teta Healing, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, passa uma sessão... São quantas sessões? Eu falei assim, a gente pode trabalhar uma questão pontual, né? Mas se você quer mexer de uma forma mais profunda, né? Eu sugiro algumas sessões. Por quê? Porque a gente vai... Ah, se a pessoa não tem o que trazer, eu tenho indícios, caminhos, porque medo bloqueia, né? Ressentimento, raiva, rancor, né? São sentimentos que vão bloqueando a nossa potencialidade. A gente acumula esses sentimentos. E conforme a gente vai liberando, a gente está melhor preparado para buscar o que é nosso por direito, né? Abundância é um direito divino. Deus é abundante, né? Só que a gente cresce. A gente nasce na nossa pura essência e vai crescendo de acordo com a crença dos outros, com o que vem. E aí a gente vai se colocando dentro de uma caixa. Então, o objetivo da técnica é justamente isso. Vamos abrir a porta da caixa e vamos investigar o que tem aí para que você possa expandir, né? E ter o que pode ter de melhor, que é isso, né? As dores, os traumas, as repetições de padrões, eles vêm para nos ensinar algo. Então, observar que algo que se repete é o primeiro grande passo, né? Porque eu me dou conta que tem alguma coisa dentro de mim que está se repetindo, né? E aí investigar e liberar isso vai o quê? Encerrar o ciclo, porque é um ciclo de aprendizado. A gente vem para evoluir. Enquanto eu não aprendo sobre aquilo que tem, né? Que está se repetindo, eu vou continuar vivenciando isso, né? E eu acho que a gente não quer é sofrer, né? Apesar de que é o que a gente... Existe uma crença religiosa aí que a gente só aprende pela dor. A gente não aprende pelo amor. Então, assim, a gente tem a questão das religiões que influenciam demais, né? Trazem muitas crenças aí em relação a questões importantes, né? Sobre a conexão com Deus. Ah, porque eu não posso. Porque eu sou impuro. Então, se a gente for mexer, assim, para mim, eu aplico em mim praticamente diariamente. Essa semana eu lendo o livro veio. Só os pobres são bons. Isso é uma crença. Num livro de finanças, né? Fui testar e eu tinha crença. Então, é um negócio muito... E isso vem da minha linhagem materna, da minha bisavó, que era uma coisa que ela falava. E aí você faz a limpeza e libera isso, né? Eu queria contar um caso específico meu que eu vivi também, que eu acho que é com a Nara e que me aliviou muito ter trabalhado em Petahine. Aí eu até peço licença aqui para contar uma coisa bastante, tipo, íntima, porque eu tenho certeza que muitas mães julgariam a situação, porque isso acontece muito. Às vezes eu coloco uma história muito, tipo, abro mesmo a minha história para as pessoas na página e algumas pessoas começam a me julgar, digando que estão erradas, você não pode sentir isso, como assim? E a primeira coisa que eu trabalho, assim, hoje em dia e que eu tento deixar mais leve e que eu tenho aprendido, que eu aprendi depois da Nara também, quando eu comecei a tentar trabalhar essa coisa da educação emocional com ela, né? De saber como lidar com as emoções dela e ajudar ela a lidar com as próprias emoções, eu percebi que eu não tinha nenhuma experiência com isso, né? E eu acho que muitas de vocês se identificam com essa história, com certeza, de perceber que a gente não se permite sentir, por conta, inclusive, dessa questão que a gente teve que reprimia muito, né? Mas, enfim, vou contar a história porque eu acho que pode contribuir para vocês. E a questão era a seguinte, eu tive muita dificuldade no início com a Nara quando ela ficava doente. Eu percebia em mim que toda vez que ela ficava doente e supunha que eu tinha que, de repente, deixar de trabalhar naquele dia para ficar com ela em casa, e a coisa vinha meio improvisada, e aí eu tinha que mudar toda a minha rotina, às vezes cancelar alguma coisa importante, não sei o quê. Gente, me vinha um desgosto, um incômodo, uma coisa assim, sabe? E como se ela estivesse me afrontando. Eu ficava vindo na raiva dela. E eu ficava muito incomodada comigo mesma e me sentindo culpada e tal, porque eu falava assim, gente, é muito incondizente com o que eu quero, com o que eu acredito, com quem eu quero ser, com o que eu acredito que é certo, sabe? Eu me sentia um lixo. Tipo, como assim eu estou sentindo raiva da minha filha porque ela está doente? Ela está precisando de mim? Eu não posso estar tão esfria com a situação. Meu marido fica meio bravo comigo porque ele percebia, sabe? Ele falou, meu, tipo, é só questão... Sabe, ela está doente, ela precisa de uma escuta. Eu ficava cabreada. Não sei quem aqui já passou por isso e me sentia péssima comigo. Eram duas coisas ruins. Aí eu acabei trabalhando isso em Teta Healing. Qual que é a questão que é legal? Alguém perguntou aí, como é que faz para identificar? Ou uma vez que identifique, o que faz a respeito, né? A gente fica tentando buscar o que está por trás. Qual que é a crença raiz que está aí sustentando essa dificuldade de oferecer o amor, de conectar com o amor, que é o grande propósito da vida? Tipo, o que acontece? A gente chega em busca do amor e totalmente disposto e com capacidade de conectar com o amor. Só que a gente começa a receber um tratamento, não porque nossa mãe é carrasco nem nada assim, mas sim porque ela também está dentro dessa cadeia, tá bom, gente? Ela está reproduzindo. Ela não é nem um monstro, nem nada. Muitas informações onde o amor acaba sendo negado, como moeda de troca, como forma de controle, pelo que seja. E a gente acaba se sentindo... Ou seja, no meu caso, uma coisa que eu percebi é que eu, quando era pequena, o que aconteceu? Muito pequenininha, eu fui para o berçário. Eu já ficava, tipo, 12 horas por dia na escolinha, né? Com quatro meses de idade. E eu comecei a adoecer. Porque eu acho que eu queria fugir daquela situação, né? Acho que o inconsciente também provoca esse tipo de resposta, né? A tal ponto que eu tive que ficar em casa, a mãe teve que contratar alguém. E eu lembro que na infância, eu tive uma infância que eu ficava muito doente, e minha mãe sempre ficava brava comigo quando eu ficava doente. E ela não conseguia, não sei se ela tentava, mas imagino que sim, mas ela não conseguia esconder isso de mim. Ela jogava na minha cara. Ih, vai dar trabalho, acredito. Ai, que saco! De novo estar doente. Oh, vou ter que levar no hospital. Ai, não sei o quê. Fazia sempre um drama. Então, eu me sentia muito mal. E aos poucos, claro que trabalhando, entendendo o sistema de crenças como ele vai se formando, eu acho que eu comecei a perceber que eu não era merecedora. Eu não era, digamos, eu não tinha o direito de pedir ajuda, né? E que eu não era merecedora desse amor, desse acolhimento. E que eu me sentia rejeitada. Então, de certa forma, o que que eu tava acontecendo? Tava se reproduzindo. E aí, aquilo que eu falei, não adianta eu estar na cabeça que eu não quero fazer isso com a minha filha. Dentro de mim, eu tava carregando aquela dor, aquela, sabe? Aquela mancha. Tipo, meu, tem alguma coisa ali dizendo no meu sistema que as pessoas não têm o direito. Então, eu ficava meio, como assim ela vai me pedir ajuda? Entendeu? Eu não tive esse direito. A minha criança ferida começou a sentir dor nessa hora. Entendeu? Aí, eu fui trabalhar esses temas no Teta Healing e consegui devolver pro meu sistema, né? Pra mim, na onda Teta, a sensação de... Aí, você pode até falar quais são as coisas que a gente usa, né? De... A capacidade de receber amor, o sentimento de saber o que é receber o amor incondicional, de ser merecedora desse amor, sabe? De me sentir amada. É muito interessante, gente. No final, o que que acaba acontecendo? Essa situação que, em princípio, me deixa me trazer a culpa, eu comecei a ver como... Uau! Olha o que isso trouxe pra mim de, digamos, oportunidade de crescimento. Até me arrepio. De oportunidade de crescimento, porque eu recuperei um monte de coisas que eu tinha perdido na infância, porque eu tive dificuldade de lidar com a doença da minha filha e me abrir a fazer essa investigação. E esse tratamento. Entendeu? Tem alguém aí que falou que tá chorando. É uma luz que serve. A Havaiana fala que a Havaiana que é a canalizadora da técnica, né? Porque, na verdade, quando a gente começa a estudar Teta Healing, foi essa a sensação. A instrutora me falou quando eu fiz o curso. Isso aqui, vocês já ouviram tudo. Na verdade, ela só compilou. Ela conseguiu compilar, né? E, de fato, é isso. E ela fala o seguinte, que as adversidades vêm pra nos despertar e pra nos desenvolver uma virtude. Então, quando a gente tem esse olhar atento ao que se passa, né? Mas por que o desconforto? Por que que tá acontecendo? Você começa a investigar. E aí, você libera isso, né? O que acontece? Você cresceu. Você evoluiu como ser humano. Por quê? Porque você liberou e é um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento é libertação. As pessoas fogem, tá? A gente foge. É natural, porque a gente tem uma vida inteira com aquilo como uma verdade absoluta. As crenças são as nossas verdades absolutas. e de repente você confronta que aquilo não é verdade, que aquilo não é bom, né? Então, a nossa tendência natural é querer ficar na zona de conforto. E quando a gente se debruça sobre a questão como você fez, você vai liberando um monte de questão e pronto. Encerrou esse ciclo, vamos pro próximo. Porque, na verdade, é contínuo. Melhoria contínua é uma necessidade que a gente tem, né? Como se fosse uma cebola. Você vai descascando, vai descascando. Vai acabar um dia? Não. A gente vai estar sempre limpando, 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 limpando. E aí, cada um vai da sua forma, do jeito que é melhor. O tetahealing é uma ferramenta. É uma ferramenta. Cada um pode... Perguntaram aí sobre a constelação e o tetahealing, né? A constelação é uma terapia energética também que estuda as relações familiares, né? Que é muito poderosa, mas que, no meu ponto de vista, também tem crenças, né? E aí, amarra as pessoas de uma forma, porém, ele é muito efetivo pra quem tem alguma coisa aí muito séria, familiar, a constelação vai ajudar, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar as ferramentas que fazem sentido, porque às vezes a pessoa vai entender que o tetahealing não faz o menor sentido, né? E aí, seja de uma outra forma, né? Um tratamento terapêutico tradicional e tal. Enfim, as ferramentas, elas estão sendo disponibilizadas, porque a gente está num momento de evolução enquanto planeta, né? Então, por isso que vem dessa forma tão poderosa, tão forte e tão transformadora. E a gente, quando a gente cura a gente, a gente vai envolvendo as pessoas à volta, né? Então, eu acho que, assim, isso é muito forte, porque é mais fácil, né? Eu reclamar do outro ou olhar pra mim e lidar, né? Com o desconforto que eu tenho em relação à pessoa que está me trazendo algum desconforto. Por que que ela me traz algum desconforto? O que que aconteceu dentro de mim? Então, quando eu vou fazendo isso, a gente até lida melhor, né? Com a vida, com as pessoas, a gente desenvolve compaixão, empatia, né? São habilidades que a gente nasce com isso e vai perdendo. Então, é só relembrar, na verdade, né? Só pra contar o desenlace, né? Porque eu falei, descrevi tudo, mas eu não contei como que eu contei com a Nara depois. O que acontece? Hoje em dia, eu fico, te juro, eu fico embasucada com a diferença do meu estado emocional e da minha disponibilidade emocional pra trabalhar, pra estar com a Nara quando ela está doente, sabe? Então, assim, pra você recuperar a presença, pra você recuperar essa conexão. Hoje em dia, eu faço questão, eu falo assim, nossa, a febre dela já passou, ela está melhor, mas eu acho que ela tem que ficar um dia mais em casa, eu acho importante pra ela. E eu não estou fazendo de obrigação, eu não estou fazendo porque eu acho que é importante, eu estou fazendo porque eu acredito que ela precisa e porque eu quero oferecer isso pra ela, eu quero estar com ela, entendeu? Então, eu fico assim, gente, que loucura, realmente uma coisa que eu não imaginava, porque parecia que eu tinha, sabe? É como se eu tivesse tido um defeito e alguém foi lá e arrumou, assim, o, como é que chama aí? O parafuso? Fala, torneio. Então, a gente chama de virada de chave, exatamente isso, é uma virada de chave, né? Porque quando a gente encontra o padrão que gera todo esse comportamento, né? Porque a gente acessa o comportamento, então a gente vai chegar à origem que é o pensamento, que é uma coisa muito rápida que a gente, no dia a dia, não consegue, né? Entender o que está acontecendo. É justamente isso, porque o comportamento é automático, porque é o pensamento que gera o comportamento. Então, a gente acessa o pensamento, reprograma esse pensamento, né? Faz essa reprogramação e naturalmente o comportamento vai aparecer de uma forma fluida, assim, é como se fosse óbvio, né? A gente nem consegue perceber como é que era da forma anterior, né? Então, assim, é uma coisa, é uma ferramenta que eu acho que, assim, até digo, né? Cada vez mais pessoas buscam o teta healing para se formar, né? Para fazer em si mesmo, para fazer nas pessoas, a volta, né? Porque é isso, quanto mais pessoas curadas, o mundo prospera, né? A Leila está perguntando aqui, né? Como faz para liberar, para limpar? É só com a ajuda do profissional? É interessante pontuar isso, Que você pode também fazer o trabalho em você mesma, né? É, sim, é. O que eu indico, né? Às vezes, assim, é porque o profissional, ele está treinado para ouvir e investigar, né? Porque a gente, a nossa memória, a gente tem 12, a gente usa 12% da nossa memória consciente, 88% está no subconsciente, então, através da investigação, que isso é um profissional que vai fazer, a gente investiga, mas, assim, no YouTube, por exemplo, existem meditações guiadas, que é possível fazer um trabalho fantástico, né? As dicas, para a gente manifestar, a gente aprende a manifestar, então, eu acordo todo dia de manhã, como eu acabei de acordar, eu ainda estou em sintonia com a onda cerebral teta, eu manifesto o meu dia, né? E eu vou me empoderando, né? Quero fazer isso, isso e isso. Evidente que é possível se curar sozinho, mas existem algumas questões, eu, por exemplo, troco sessão com uma terapeuta, porque tem questões que eu não consigo lidar sozinha, porque a emoção é tão forte, que apesar da técnica, apesar de aplicar em outras pessoas, algumas questões eu não consigo fazer sozinha, né? Mas é possível, evidente que sim, né? busca uma meditação guiada, que o objetivo é esse, é entrar em onda cerebral teta, né? E daí a gente fazer o trabalho de mudar todos os padrões que são limitantes aí na nossa vida. Tem gente falando aqui, tem dificuldade de brincar com a minha filha, de me entregar nas brincadeiras com ela, eu também tenho essa dificuldade, gente, eu tive, eu tenho várias informações aí para limpar em relação à espontaneidade, sabe? Do quanto que eu tive que me conter, do quanto que eu entendi que a criança bem comportada, eu era boazinha, né? Quem me segue sabe que eu era boazinha, eu sempre falo disso, aliás, eu falei bastante sobre isso essa semana e muitas pessoas vieram perguntar como é que faz para se livrar, né? Desse rótulo de boazinha e o rótulo, por exemplo, é uma questão que a gente pode trabalhar com o teta-hearing porque ele também gera crenças, né? Ah, é errado se movimentar, por exemplo, é errado ser agitado, é errado fazer barulho, não quero incomodar as pessoas, para mim, essa questão do não querer incomodar ou o medo da rejeição quando você vai colocar a sua opinião mesmo, né? São coisas que eu tenho que trabalhar e mesmo que avance, eu sinto sempre que tem que, opa, tem mais ainda para limpar, tem mais ainda para limpar. E uma coisa que eu uso muito de parâmetro para poder entender se a questão está pegando em mim, é justamente isso. Quando uma situação me irrita, quando uma situação me tira do sério, quando uma situação mexe comigo, observa. Ao invés de julgar, de me julgar e ficar falando, ai, por que você está pensando nisso? Por que você está sentindo assim? Opa, o que isso está me trazendo? Entendeu? É, na verdade, assim, Maíra, uma dica que eu dou para as pessoas, às vezes a gente não consegue fazer esse trabalho na gente, mas quando eu julgo uma pessoa, aquela pessoa é egoísta, aquela pessoa é insensível, eu estou projetando o que tem dentro de mim e eu não quero olhar. Então, isso daí já é um exercício fácil. Meu julgamento em relação às pessoas à minha volta já vão dar um caminho, né? Se eu não consigo ainda e auto-observar. Mas com o passar do tempo, quem for fazendo esse exercício consegue chegar a esse nível que é olhar para dentro de si, não, opa, tem alguma coisa aí, é uma prática. A gente está aprendendo a olhar as nossas emoções, os nossos sentimentos e isso daí, né, vai fortalecendo, nos empoderando, enquanto, porque curadores todos somos, né? Todos temos o dom da cura, o poder da cura, cada um de uma forma que vai desenvolver do jeito que achar melhor, né? Então, e quando a gente se cura, a gente está curando, né, a gente, os nossos filhos, os nossos ancestrais, né? As pessoas que estão à volta. Então, é muito interessante isso, né? Não consigo olhar para mim, olho para quem está à minha volta. Tem gente aqui falando, a Bianca falando, ah, eu nunca fiz live porque eu tenho bloqueio. Eu sei exatamente isso que é isso. Essas coisas também a gente pode trabalhar, né? Por que será, né? Quem traz isso, né? Qual que é essa insegurança? Da onde que vem? Tem a ver com a aprovação dos demais? Tem a ver com alguma coisa de você achar que tudo que você, o seu perfeccionismo, perfeccionismo é essa! Tem pano para a manga, porque tem muita questão. A pessoa que é perfeccionista tem um monte de crenças por trás que estão aí bloqueando as manifestações do que ela quer, do que ela deseja, né? Porque a pessoa não se apreve. Eu sou dessas. Eu demorei muito para conseguir, por exemplo, cantar. Porque eu tinha vontade de ser cantora, isso há anos atrás, no Brasil. E era aquela... Outro dia eu estava contando para o meu marido. Eu tive uma oportunidade de fazer um projeto super bonito com um cara que ainda também não era um profissional super avançado, que cantava músicas do Vinícius de Moraes. A gente estava amarrando tudo na hora que a coisa estava quase pronta e eu dei para trás. Eu pensei, ai, mas é que eu ainda não sou muito boa. O que meus amigos vão pensar? Era tão esquisito, porque eu ficava com uma exigência de... O perfeccionista ele só consegue se aceitar e se amar se aquilo que ele está entregando para o mundo realmente vai ser aprovado. Só que é uma viagem da cabeça dele, né? Então, eu, pelo menos, a minha experiência é eu nunca me permitia os estágios intermediários. Desculpa, a gente mora na Expo há muito tempo, mas vocês não vão embananar nada. Os estágios intermediários entre a inexperiência e a experiência. Eu ficava com vergonha de mostrar aquela parte tosca de quem está começando. E por conta disso, cara, eu deixei de viver várias experiências. Várias. Porque eu não queria ser descoberta pelo mundo como a imperfeita, a incapaz, coisas que, na minha cabeça, sabe, eram inconcebíveis. Pelo fato de eu tais fotos em algumas situações é ouvir as pessoas criticando os outros e achar que aquilo, nossa, gente, olha, e pelas costas, muitas vezes, né? Nossa, fulano pensa, tal de fulano e a pessoa nem sabe. E, coitada, olha o que estão falando dele. Sei lá, enfim. Na minha experiência, aquilo era uma coisa assim, tipo, imagina ser fulano nessa situação. Eu não quero ser fulano. Então, por mais que eu queira ser cantora, eu não quero viver a situação de ouvir as pessoas, sabe, sussurrando entre elas, falando, ui, meu Deus do céu, que vergonha. Se eu fosse ela no lugar dela, perfeccionismo é encrenca. É, perfeccionismo, perfeccionismo vem sobre a questão de como lidar com o erro, né? A gente tem uma sociedade que o erro não é aceitável. A gente faz isso com os filhos, né? Então, assim, a disciplina positiva fala sobre isso. O erro, a Jane Nelson fala sobre isso. É uma oportunidade, é uma oportunidade de aprendizado. Então, né, daí vem essa necessidade de perfeição e perfeição não existe. Perfeição não existe. Então, assim, quando a gente libera esses padrões, fica muito mais fácil, porque o erro é encarado e fala assim, bom, desse jeito eu não faço mais, né? Vou evoluir. Então, assim, eu acho que é bem interessante, porque existe um padrão aí que a gente está quebrando, né? A nossa geração de mães vem rompendo com esse padrão e acredito que os nossos filhos terão uma forma muito diferente de encarar a vida e certamente muito mais leve, né? Porque a gente cobra muito menos deles. A gente permite essa humilidade da parte deles, né? Sim, sim, sim. E eu acho lindo esse processo da maternidade é um pouco isso, porque eu tive que aprender a lidar com o erro da Nara de uma forma que não fosse punitiva e fui entendendo que o grande problema de lidar com o erro da Nara era eu permitir que eu errasse. Então, quando é que eu vou me abrir para fazer esses estágios intermediários entre o que não está dando certo e o que pode dar certo e o que vai ficar mais bonito sei lá, você vai pensando que eu trabalho com questões de redes sociais se você olhar o YouTube de qualquer pessoa que hoje é um YouTuber famoso você olha o histórico os primeiros vídeos são toscos, normal. Entendeu? A pessoa está aprendendo. É a história do feito é mesmo que o perfeito, né? Sim. Sim, e as mães as mães vêm assim muito, Maíra, com a questão assim, né? Ai, me sinto culpada porque eu errei. Eu falei, você vai errar mais um montão de vezes e está tudo bem. não matou a criança só procura entender o que aconteceu e deu o passo à frente pronto, entendeu? Então, eu acho que isso gera muita culpa, né? Oprime demais essas mulheres porque é uma mudança muito grande na vida e aí elas ficam se cobrando e ficam presas, né? Nesse buraco negro aí de culpa. Culpa serve para quê? A culpa não serve para nada, né? Eu acho que a busca da perfeição, da maternidade idealizada que não existe, né? Que traz esses sentimentos e aí fazem na maternidade virar algo, né? Pesado, né? E quando pode ser leve? Quando pode ser leve? Quando a gente está nessa caminhada como a Maíra está, como eu estou, como outras mães estão aí de olhar para dentro de si, investigar, liberar porque o lema aqui do Acolhendo Mães é se a mãe está bem o filho vai estar bem também. É isso, né? Eu tenho, assim, eu esbarrei muito no conteúdo porque muitas mães ainda não entendem isso e precisa passar por elas. Como é que ela vai dar o melhor se ela tem raiva, se ela está brava, se ela está inconformada com a situação profissional dela, se o relacionamento não está indo bem, né? Como é que ela vai dar o melhor para o filho? Não consegue, não consegue. Somos humanos, somos falíveis, né? Somos imperfeitos. Então, né, a minha comunicação ficou muito mais assertiva porque eu venho trazendo isso, né? E as mulheres que me seguem lá aqui no Acolhendo Mães já entendem isso. Elas precisam de um momento de autocuidado que é permitido, que é importante, que vai trazer para ela, né? Uma disponibilidade, uma presença muito maior quando ela cuidou dela, ela se acalmou, ela foi só ela, sei lá, por meia hora que seja, né? E vai lá e pega o filho e ela está disponível porque ela descansou, ela cuidou dela. Então, ela não está, né, com esse desequilíbrio que muitas mães têm, né, que se dedicam demais à maternidade, esquecem o resto e aí ficam enlouquecidas porque chega uma hora que não dá. Equilíbrio é fundamental na vida, né? Sim, eu acho que é a coisa da nutrição, né, do autocuidado, de nutrir-se para poder oferecer. Aquilo que a Ivana e a Laborda falam sempre, né? É difícil dar o que você não recebeu. E aí a gente... Isso em relação ao que veio da infância. E é também difícil dar se você não está tendo de onde se nutrir, né? Se você está esgotado, se você está cansado, se você está sentindo sem apoio, está, sei lá, está numa fase onde você não está conseguindo cuidar de você, ter esse espaço para você. Se você está com desequilíbrio em outras áreas, como você está inspirando o seu filho, né? Não adianta você ficar lá aplicando as técnicas de tratar ele bem quando ele tem um ataque, digamos, a tal da birra, alguma coisa assim. Se você, por dentro, está se sentindo... Inclusive, muito provavelmente ele vai estar tendo mais crises emocionais porque vai estar refletindo o seu estado emocional, né? Sim. Então, acaba que vira até uma bola de neve. É super interessante de observar também quando a gente fala da autoresponsabilidade, olhar para o comportamento da criança como algo que pode estar tendo, tipo, uma manifestação de algo que você também está levando para aquela relação, né? Que o seu estado emocional de hoje também aconteceu na fase do desmame da Nara, que foi uma coisa que eu trabalhei também com você, de perceber que eu estava cheia de medos em relação a... Eu comecei a ficar insegura quando o meu leite secou e ela ficou meio me rejeitando, inclusive. Eu percebi que ela começou a manifestar medo de repente, do nada, sendo que ela nunca foi uma criança medrosa. E aí eu fiquei meio... Espera aí, não sei se tem a ver com esse relato que ela está falando específico da situação de medo e tal, não sei o que. Será que tem alguma coisa a ver comigo? Aí eu fui olhar para dentro e eu reconheci que eu estava com medo de como que ia ser a nossa relação a partir de agora que não tem mais o TT para acalmar as crises dela. Ou como que vai ser quando ela tiver que operar a mandíbula dela e eu não tiver como oferecer o peito para amparar ela e dar esse... Sabe? Como vai ser? E aí eu tive que reconhecer que para mim estava doendo, para mim estava difícil. Por mais que eu tivesse consciência e achando... Ah, imagina, foram quase quatro anos, maravilhoso. Ela teve... Ela se esbaldou de leite materno, ela estava super bem servida, foi tudo natural, foi tudo tranquilo, nananana. Conscientemente, mentalmente, estava tudo bem resolvido, eu tinha clareza de que estava tudo perfeito. Só que o meu sentimento... Não. Quando eu fui olhar com sinceridade para o que eu estava sentindo, me permitia entrar em contato com essa dor que a gente foge muitas vezes e fica se colocando num lugar de... Eu posso com isso? Que também faz parte da máscara e da sombra, né? Aí eu falei, opa, tem que validar, eu tenho que permitir que esse sentimento se aflore, que se manifeste e transmutar ele. Como? Com a ajuda do Teta Rini, por exemplo, chegar nas crenças, do que que... Por que que eu sinto isso, né? E como que eu faço para superar isso? Então, acho que super também relevante um relato como esse para vocês entenderem uma forma de você identificar e trabalhar essas questões com o apoio de uma terapia como essa, né, Flor? A gente está quase chegando no fim. Acho que se você quiser falar da tua proposta de trabalho para poder convidar as pessoas, uma das ideias aqui é apresentar o trabalho da Lini também para vocês que de repente querem experimentar, eu super sugiro, né? E aí, pode falar um pouquinho, então. Então, né, eu estou muito feliz aí que com essa com essa parceria com a Mayra, né, esse trabalho que a gente está fazendo, na página estão chegando a quase 10 mil seguidores, em virtude disso, né, é um sentimento de gratidão porque é um trabalho intenso, né, eu gostaria de oferecer, né, para seguidoras que tiverem interesse, né, como a minha agenda, ela é limitada, né, então, eu só posso oferecer para as 10 primeiras, então, eu sugiro que façam o quê? Vão lá no meu perfil, né, e por direct, coloquem Teta Healing com a Mayra, eu vou oferecer um desconto de 15% na sessão, tá, então, eu acho que é uma oportunidade para quem quer conhecer, quem está aberta a isso, né, quem quer liberar aí os pesos, né, e ressignificar emoções e tal, então, eu estou muito feliz, sabe, Mayra, me deu um super apoio aí nessa caminhada desde que a gente começou. Eu também, eu que agradeço. e acho que assim, né, é muito importante isso, né, o meu propósito, na verdade, o meu propósito aí foi descoberto na minha primeira sessão de Teta Healing, né, porque depois dos filhos, a advocacia passou a não fazer muito sentido e o meu propósito está alinhado a isso, ajudar mães, né, então, tem mães que não têm condição financeira de, né, de pagar pelo meu trabalho, mas o conteúdo vem de alguma forma porque, né, de, eu tento trazer o máximo, oferecer formas que estão aí disponíveis, que é possível fazer sozinha, né, e o Acolhendo Mães nasceu pra isso, pra ajudar mães, porque eu sei o quanto é importante ser acolhida, ser escutada, né, ser amparada, entendo que a maternidade é uma coisa, dependendo, né, na minha condição, dois filhos pequenos, intervalo de um ano e dois meses, foi enlouquecedor o início, mas eu sobrevivi e tô cada dia melhor, né, e sem dúvida nenhuma o Teta foi uma coisa que me ajudou bastante, então eu gostaria de oferecer esse presente aí, né, pras seguidoras da Mayra, né, evidente que as minhas seguidoras também, só mandar um direct falando, né, Teta Relin com a Mayra e aí a gente vai conversar aí pra aproveitar essa oportunidade. Legal, querida, não sei se ficou mais alguma dúvida, eu sei que alguém perguntou de alguma técnica aí querendo comparar, mas eu não conheço a técnica, então eu nem sei qual que era a sigla, era T, ai, não sei, agora eu fiquei perdida, mas tudo bem, a ADI, abordagem direta do inconsciente, você conhece? Não, não conheço, não conheço. Falando que o princípio é o mesmo da abordagem direta do inconsciente, a Samia, não conheço, depois você me conta por inbox, fiquei curiosa, adoro, 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 mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido as informações que eu trouxe, espero que vocês, quem se identificou com a técnica que experimente, ah, só um dado que talvez não tenha, não tenha mencionado, dá pra fazer pelo Skype, pela, eu não conheço a Viviane pessoalmente, não conheço a Aline pessoalmente, foram as pessoas que me atenderam já com o Petahil, manda no direct, sim arroba acolhendo mãe entre no perfil da Aline pra poder seguir ela, tá bom? e é isso acho que ninguém mais tá e vai ficar gravada 24 horas aqui no stories, depois eu vou mandar ela pro youtube porque assim a informação fica pra posteridade pra quem quiser assistir depois também tá bom? e é isso, queridas muitíssimo obrigada pela presença obrigada Aline por tudo não só pela presença de hoje pela presença da minha vida, por todas as curas que você tem me proporcionado, tá bom? super agradeço essa parceria e a gente tá aqui pra futuros encontros, ok? beijo, beijo agradeço e tô esperando vocês lá, legal tchau tchau